Olá, tudo bem com vocês? E olha só que eu vou ensinar para você na aula de hoje em espanhol como é que fala lençol. É uma palavra que muda totalmente do português para o espanhol, não tem nada parecido. Em português é o lençol, já é masculino, em espanhol é feminino. Então eu vou ensinar essa palavra para você a pronúncia correta. Às vezes você até fala eu já sei como é que fala, mas será que realmente você pronuncia essa palavra corretamente? E aliás, essa palavra vai ser de exemplo para você pronunciar outras em espanhol da mesma forma, tá? Então vem comigo que a aula está rica. A aula que faz parte aqui do desafio dos 365 dias que é aprender espanhol todos os dias do ano. Uma palavra nova para você. Vamos lá, pessoal. Como é que fala lençol em espanhol? Fala assim, ó. La sábana. La sábana. É um pouquinho difícil, né? A sílaba tônica é no comecinho. Vou explicar melhor a pronúncia. La sábana. Em plural fica la sábanas. La sábanas. Muito bem, professor. O que você quer falar de pronúncia nessa palavra, então, né? Olha, antes de eu falar, eu só queria pedir a você deixar aquele me gusta, que é super importante para o canal, um reconhecimento que essas aulas aqui estão te ajudando e que o YouTube precisa saber, né? Que essa aula é uma aula de conteúdo. Então deixa aquele me gusta para que isso aconteça. Inscreva-se. Eu convido você. Inscreva-se agora se você realmente quer aprender espanhol. Estamos aqui no desafio dos 365 dias. Já estamos aí com mais de 80 palavras que estão aí ajudando você a dar aquele up no seu espanhol. Se você perdeu, dá uma olhadinha em todos os vídeos aqui da playlist. No final do vídeo você tem aí todos os vídeos para você poder acessar. Inscreva-se agora então. Bom, eu quero falar da pronúncia porque a palavra sábana, primeiro que a sílaba tônica é a primeira, né? Sá-bá-na, tá? Então você vai abrir mesmo aqui, sá. O que acontece é que muita gente acaba lendo a sabana, sabana, la sabana. Primeiro, que em espanhol não tem esse som nasalizado na segunda sílaba. Olha só, sabana, igual amanhã, né? Em português, eles não têm esse hum. Vai ser sempre oral, sempre abrindo, tá? Então a sílaba vai ficar sá-bá, abre a boca, bá-na, sábana, las sábanas, ok? E não sabana. Isso acontece com muitas palavras, como anas, ana, cama, cama. Isso é muito importante você entender que o a em espanhol não é nasal, e sim oral, abrindo sempre a boca. Então, sábana, la sábana. Gostou? Então, deixe o seu like, deixe o seu me gusta, compartilhe com os seus amigos também, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Então, como estamos no desafio dos 365 dias, temos bastante aulas ainda pela frente, que bom! Então, amanhã temos um encontro marcado novamente, certo? Então, prepare-se aí, prepare o seu caderno para estudar espanhol comigo. E também um convite muito especial, inscreva-se, ou seja, me siga, né? No Instagram, já estamos chegando aí aproximadamente a 10 mil alunos nesse momento da gravação desse vídeo. Vamos passar também todos os dias aula nova, coisas novas aí, dicas para você melhorar o seu espanhol. Então, vem comigo! Vamos a hablar espanhol! Hasta luego! Hasta mañana! Até amanhã!